Bom gente, bom dia. Eu tive uma ideia, vendo umas reportagens no Universo Online sobre astronomia, sobre o Hubble, de tentar esclarecer algumas dúvidas que as pessoas tinham nas perguntas que apareciam na própria reportagem. Então vou tentar fazer algumas apresentações curtas. Começou a chover aqui, mas acho que é bem fraquinho. Há algumas respostas curtas sobre algumas coisas que algumas pessoas falaram e sobre a própria reportagem. A reportagem se refere a uma galáxia, que você tem a fotografia da galáxia aqui, e você vê a imagem de uma mesma supernova em quatro posições diferentes. Isso é um efeito chamado de lente gravitacional. A origem disso tem uma origem da teoria geral da relatividade. O que é isso? A gente supõe que a lei da gravidade, o que a gente chama de gravidade, lei de Newton, da gravidade, etc., ela pressupõe que os corpos atraiam uns aos outros. A teoria geral da relatividade, ela põe uma outra hipótese, que na realidade não são os corpos que se atraem. Na realidade a presença da massa deforma o espaço-tempo que existe nisso que a gente vê aqui, de tal modo que você tem essa ilusão de que os corpos se atraem. Como que isso funciona, então, para vocês entenderem um pouco? Imagina uma mesa de bilhar, tá certo? Uma mesa de bilhar, onde você põe uma bola no centro, como se fosse o sol. E imagina agora que não tem a pedra embaixo, que é só o pano, né? E aí o que acontece? Simplesmente o pano, se você olhar na horizontal, ele ficaria com essa forma aqui assim, com a bola aqui embaixo. Isso seria a bola deformando o espaço-tempo, que seria essa superfície, tá certo? Próximo da massa. O que que acontece? Se você pegar uma bola de gude e jogar na beira disso aqui, essa bola de gude vai tender a ficar girando em torno desse buraco e vai girando cada vez mais até cair. Ela cai por quê? Por um efeito aqui, que é bem conhecido, que é o atrito, né? Então, conforme um corpo vai encostando no outro, ele vai gerando uma força no sentido contrário, isso vai diminuindo a velocidade e vai fazendo com que ele cada vez caia na direção da bola pelo efeito da gravidade também. Bom, aí o que que acontece? No espaço, isso não é dessa forma, tá certo? Não existe éter, não existe nenhuma matéria no espaço vazio. Então, o que acontece é que essa bola fica girando quase indefinidamente. Então, isso na realidade representa a órbita de um planeta em torno do Sol. Então, o planeta não gira em torno do Sol porque o Sol atrai ele. É porque ele deforma o espaço-tempo, de tal forma que, aonde o planeta estaria indo reto, num movimento linear e uniforme, esse troço faz uma curva porque o espaço deforma. Agora, que espaço é esse? É o espaço com o tempo. Porque a gente está acostumado a ver o espaço tridimensional, e na mecânica newtoniana, o relógio é um objeto externo, como se fosse um deus, que vai tique, 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 como se isso não tivesse nada a ver com as dimensões tridimensionais aqui que a gente vive. Na realidade, a proposta da teoria da relatividade é que esse relógio e essas dimensões são facetas de uma mesma coisa que você tem que considerar em conjunto. E aí você tem alguns efeitos, como aquele efeito da viagem, que o tempo altera, o comprimento das coisas altera, e isso aí eu fico para uma outra apresentação. Mas a ideia que você tem aqui é que esse troço foi uma das primeiras propostas de prova da teoria geral da relatividade, que é a deflexão da luz quando você tem o eclipse solar. O Eddington, um famoso cientista inglês, fez até... Desculpe. Fez essa experiência na África e aqui no Brasil, na África do Ceará, em que você tem o Sol aqui, certo? E você tem uma estrela aqui, por exemplo, e outra estrela aqui. Visto aqui da Terra, visto aqui da Terra, a imagem faria uma curva assim, alguma coisa assim, né? Tá ok? Então, o que acontece? Se o Sol está presente, isso aqui curva. Então, em vez de você ver a coisa vindo de uma direção X, você vê de uma direção um pouco inclinada. Ele é uma deflexão. Então, essa deflexão que acontece aqui, ela é mensurável, e a gente atribui isso não porque o Sol atraiu a luz, não é isso. É que o Sol deforma o espaço-tempo, e o caminho mais curto que a luz percorre é exatamente fazendo uma curva. Bom, esse fenômeno é exatamente a base do fenômeno do que a gente chama de lente gravitacional, que você tem hoje vários exemplos aí, em fotografias astronômicas. Então, normalmente é um objeto que você está aqui atrás, um objeto A, você tem uma grande massa M aqui no meio, um grupo de galáxias ou uma galáxia, e você tem a Terra aqui, né? Então, esse raio de luz aqui, que saia nessa direção, ele é deflexionado aqui por essa massa, e ele que saia nessa direção também é deflexionado por essa massa. Eles, quando chegam aqui, eles chegam como se fossem dois objetos diferentes, mas na realidade é o mesmo. Como que a gente sabe que é o mesmo, que não é simplesmente uma coincidência? A gente sabe porque a gente consegue analisar essa luz de várias formas. A gente consegue pegar essa luz e ver o espectro dela, ver como é que ela é. E esse espectro é uma assinatura da estrela, como se fosse uma impressão digital. Então, essas quatro estrelas aqui da imagem, elas têm a mesma impressão digital. Ou seja, se trata do mesmo objeto. Bom, aí, eu vou tentar agora explicar um pouco as perguntas que o pessoal fez aqui. Então, a primeira pergunta era como que um Hubble, ou como que esses telescópios conseguem ver objetos tão distantes como esse a bilhões de anos-luz de distância? Bom, qualquer um consegue ver objetos a distância muito grande. o seu olho consegue. Então, por exemplo, todo dia que você olha à noite para o céu, as estrelas, eles estão a distâncias espetaculares. Você consegue ver a estrela que está a mil anos-luz de distância, as mais brilhantes. Então, como que a gente sabe que essas distâncias são tão gigantescas, tão mágicas assim? A gente sabe por um conjunto de observações e teorias e dados que corroboram uns aos outros de tal forma que a gente entenda o que está se passando. Então, é importante entender como a ciência evolui ou como a gente acha coisas para não confundir isso com, por exemplo, o achado de um... Eu tive uma ideia. Pô, eu acho que o Flamengo vai ganhar amanhã. Então, é o seguinte. Isso é coisa completamente diferente. Observa que isso tudo está ligado à estatística. Então, quando a gente diz que a mecânica newtoniana, por exemplo, hoje, a gente sabe que ela não é verdadeira aquilo, a explicação da origem daquelas coisas. Mas, nas velocidades que a gente opera aqui no dia a dia, ela é basicamente correta, porque tudo bate. Então, a gente, quando inventa uma teoria nova, essa teoria tem que explicar tudo o que a gente já sabia, colocar mais algumas coisas, você pode até mudar o contexto, mas tem que explicar tudo. Então, cada vez fica mais complexo, você criar uma teoria que é muito diferente do que a gente vê, porque isso é uma construção de milhares e milhares de anos. Obviamente, que isso não quer dizer que a gente está próximo da verdade. Esses fenômenos podem ser de outra natureza. Mas, todas as evidências que a gente tem são de que se trata disso. Até que apareçam novas evidências que façam com que a gente mude de ideia, a gente acredita que é dessa forma. Então, essa distância entre, como eu estava falando da distância entre os objetos astronômicos e a gente, uma das medidas que você tem interessante é a distância da paralaxe. Então, se você pegar um objeto pequeno, tipo esse controle remoto, botar na sua frente aqui, abrir e fechar um olho, abrir e fechar um olho, você vai ver que... que o que vai acontecer? Você vai ver que ele vai mudar de posição. isso a gente chama de paralaxe. Então, por exemplo, você tem aqui o Sol e você tem aqui a Terra em janeiro. Como a Terra tem uma órbita circular, ela em junho vai estar desse lado aqui. A estrela está aqui. Então, o que acontece? Se a gente aqui na Terra olha para a estrela em janeiro, a gente vê nessa direção. Se a gente olha em junho, a gente vê nessa direção. há uma variação, há um ângulo aí de variação entre o que a gente vê em janeiro e julho. Esse ângulo por uma simples conta de trigonometria, onde você tem a distância aqui da Terra ao Sol e você tem esse ângulo aqui, você sabe a distância do objeto. Então, o que acontece? A gente consegue medir isso. Então, a gente sabe que a Alpha Centauri, que é o grupo de estrelas mais próximo da Terra, está a 4 anos luz de distância. A gente consegue fazer isso. Bom, a gente consegue medir através de cefeidas para as galáxias mais distantes, tipo Andrômeda. A gente consegue medir através de outros mecanismos. Um dos mecanismos que a gente usa é a hipótese cosmológica, ligada à teoria da geral da relatividade, de que o universo surgiu numa singularidade, que a gente chama de um Big Bang. A gente tem a radiação de fundo como uma das hipóteses. Isso aí eu explico em uma outra oportunidade para vocês, que explicam esse fenômeno. Mas o fato é que a gente observou há muito tempo atrás, que o Hubble observou, que você, conforme os objetos, as galáxias pareciam que estavam mais distantes, eram mais fracas, elas também apareciam com um desvio de uma frequência de hidrogênio cada vez mais na direção vermelha. Está certo? Cada vez em uma direção de um comprimento de onda maior, de uma frequência menor. o que acontece? Esse fenômeno a gente interpreta como uma espécie de efeito Doppler, ou seja, aquele negócio do trem, que o barulho do trem que altera se ele está vindo ou está voltando. Então, esse efeito, a ideia disso aí é o seguinte, é que o tamanho desse desvio é proporcional não à velocidade que aquele objeto está fugindo da gente, mas à velocidade com que o espaço-tempo está se expandindo de tal forma que a gente está vendo como se ele fosse embora. É como se você pegasse uma bola de encher, marcasse três pontos nela com um desenho e enchesse. Quando você encher, você vai ver que cada ponto vai ver todos os pontos se afastando dele como se o centro da explosão fosse ele. Então, na realidade, isso é o que a gente supõe que acontece. Se você olhar o céu, parece que a explosão se deu exatamente aqui na Terra, porque em todas as direções está todo mundo fugindo cada vez de forma homogênea. Isso acontece com cada observador. Por quê? Porque é esse espaço-tempo que é essa superfície que está expandindo. Bom, então, essa hipótese cosmológica leva a gente a crer que quanto mais distante um objeto está, maior é o desvio para o vermelho, a velocidade de fuga dele. Existe um objeto chamado quasar, objeto quase estelar, quase stellar objects, que na realidade a gente acha que é um núcleo ativo de galáxia, ou seja, é uma estrela que a gente vê tão longe e ela é tão brilhante que você olha e parece uma estrela. Mas se você conseguisse realmente observar, você veria uma nuvenzinha em volta e veria que aquilo era uma galáxia normalmente que tem um núcleo ativo com um superburaco negro lá dentro, alguma coisa assim, e ele emite radiação numa escala absurda. E isso foi um problema até na época da descoberta, porque ele tinha um desvio vermelho gigantesco e aí o sujeito imagina pô, mas vem cá, esse troço, qual é a geração de energia que esse troço tem que ter para gerar um brilho desse a uma distância tão incrível dessa, né? E essa discussão se passou durante anos e aí é onde entra a segunda observação. Um outro colega falou sobre a ejeção bilateral de quasares. Bom, aí entrou um negócio interessante que é algo que não vamos chamar isso de pseudociência não, mas é quase pseudociência. quase pseudociência. O que eu vou explicar para vocês é uma coisa que que, assim, tentar mostrar para vocês a diferença entre uma pseudociência, um processo pseudocientífico e um processo científico. O processo pseudocientífico clássico é aquele da parapsicologia, do espiritismo, dessas coisas assim, que você não tem assim, base nenhuma, factual, mas as pessoas constroem aquelas ideias, elas, normalmente teorias de conspiração e tal, né, o cara pega um dado, uma coisa, às vezes uma imagem mal feita, uma imagem na cara em Marte ou qualquer coisa assim e conta uma história mirabolante em cima daquilo. Então, uma das características do que é pseudociência é que tem muita explicação com pouco dado. Então, o seguinte, toda vez que você encontra um evento, um dado, dois dados e tem uma explicação enorme, tipo assim, pô, eu vi uma foto que apareceu a pegada do Homem da Lua, mas eu acho que tinha a cara do, sei lá, do religioso da Síria, tá entendendo? Então, quando você faz isso, você vai ver que o sujeito, quando é pseudocientífico, ele vai construir uma história enorme. Então, ele conta a vida do cara da Síria, ele conta de onde que ele veio, como é que ele veio, por que que ele botou aquela bota lá, ou seja, não há evidência nenhuma, mas o cara pega uma informação qualquer que ele interpreta do jeito que ele quer e monta uma história mirabolante em volta. A ciência, ela funciona de um jeito diferente. A ciência é o seguinte, você pode botar até uma hipótese mirabolante, só que ela tem que explicar todos os dados de observação que você tem e você procura novos, cada vez mais dados de observação pra confirmar se aquela forma de ver o mundo ela faz sentido ou se na realidade os fatos vão negando aquilo. Bom, então, quando você chega por exemplo nessa questão da ejeção bilateral dos quasares a gente tem que falar de um cara aqui que eu tenho toda a coleção de livros dele que é o tal de Alton Arp. Esse Atlas aqui é sensacional, ele é um Atlas que foi feito em 1960 em Carco, isso aqui é uma edição recente da Will Man Bell, se alguém tiver curiosidade de comprar, eles não são caros, e no início dele ele tem as fotos originais feitas pelo Alton Arp de galáxias em distúrbio, normalmente galáxias, grupos de galáxias que se, que tem alguma interação gravitacional ou que tiveram no passado. Aqui são outros livros do Alton Arp, um mais antigo que é que é esse aqui o Quasares desvios para o vermelho e controvérsias, tá certo? Onde ele levanta uma hipótese que eu vou mostrar um pouco mais adiante para você. Aqui é o Sin Red, né, que fala sobre inclusive a academia e esse aqui é o catálogo dos desvios para o vermelho que são discordantes segundo ele. Bom, o que que é isso? O Alton Arp ele foi um um astrônomo famoso, é, né, é um astrônomo famoso que fez esse catálogo lá no Monte Palomar na década de 60. E quando você quando descobriram os Quasares ele meio que se incomodou porque ele ele é da linha de um cara chamado Fred Hoyle, né, H-O-Y-L-E Então eles são de uma linha a mais de acreditar que esse negócio de Big Bang é tudo cascata e tal, que o universo na realidade é uma coisa infinita, e assim por diante. Bom, então, o que acontece é o seguinte, por trás disso, então, observe, existe um processo ideológico, não é simplesmente eu acho que é isso ou eu acho que é aquilo, existe uma coisa ideológica, nós somos humanos, então, isso faz parte do processo. Mas o que que ele fez? Ele observou que alguns Quasares se posicionavam próximos a algumas galáxias em algumas posições que ele acreditou específicas. Então, ele começou a supor que o fenômeno, então, que explicaria a existência dos Quasares não era nada cosmológico, ou seja, nada de um desvio para o vermelho que o cara está a 10 bilhões de anos-luz ou a 5 bilhões de anos-luz, mas seria simplesmente um fenômeno qualquer que, através de um processo de ejeção do núcleo da galáxia, aquele desvio para o vermelho aparecesse para a gente, como a gente interpreta como cosmológico, mas teria uma outra interpretação física qualquer. Bom, é uma hipótese atraente, interessante, o único problema é que ela não é verdade, assim, pelo menos não é verdade em larga escala. Por quê? Porque o problema é o seguinte, foram feitos diversas surveys, como o SDSS, levantando centenas de milhares de quasares pelo espaço, e foram feitas análises de posição dos quasares versus posição das galáxias para verificar, estatisticamente, se a gente detectava alguma correlação. Foram feitos diversos papers e todos os papers mostraram que não há correlação, ou seja, os quasares não têm nenhuma relação com as posições das galáxias, aquilo é simplesmente uma coincidência. É como se você tirasse uma fotografia do relógio num determinado momento, você chegasse e disse esse relógio está certo duas vezes por dia, você não sabe qual é o momento, aquilo é uma coincidência. Então você não está explicando a natureza do fenômeno. Bom, o problema é que apesar das evidências se amontoando a respeito dos quasares, como por exemplo a descoberta de que quasares, muitos deles são galáxias com núcleos ativos, se descobrindo a natureza cosmológica, se descobrindo com as fotografias de campo profundo do Hubble, que as galáxias muito distantes são galáxias bem deformadas, espirais, como a gente esperaria num processo de início do universo e tal. apesar de tudo isso, o ARP continua insistindo. Por que ele reclama da academia ali? Ele reclama porque isso é um problema que existe realmente, mas ele reclama que é o seguinte, que a academia normalmente restringe hipóteses mirabolantes. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Imagina que junta dez pessoas super qualificadas que resolvem querer botar o telescópio do Monte Palomar. Hoje o Monte Palomar não é tão relevante assim, mas um telescópio tipo um VLT usar o VLT durante um mês pra tirar, por exemplo, fotografias de Marte porque acha que vai descobrir vida lá. Como o cara não tem nenhuma evidência diferente que faça com que você convença os cientistas a fazer isso, o sujeito não vai alocar um tempo precioso do equipamento daquele pra uma pesquisa que a chance de dar certo é muito pequena. Então, existe uma tendência de quando você vai propor um projeto, etc., você tem que fazer uma base, seja factual, seja de hipótese, inclusive matemática, científica, física, que você tem que descrever. Então, na hora que você diz que os quasares são rejetados, onde é que está o modelo físico que mostra isso? Onde é que mostra? O que que então, como que a gente interpretaria esse desvio pro vermelho? E assim por diante. Então, na falta de teorias que embasem isso e na falta de dados que permitam que a gente diga pô, isso aí tem uma remota chance de estar certo, esses tempos não são alocados e essas pessoas são alijadas do processo científico. Obviamente que como nós somos seres humanos, existem outros fatores pessoais, vaidades, inclusive às vezes, isso eu já vi, eu sou engenheiro eletricista, então eu já vi isso, por exemplo, o cara dedicou a vida dele toda pra uma teoria ou pra alguma coisa que se torna obsoleto e o sujeito vai morrer abraçando aquilo que afinal foi a vida dele profissional toda. Então nós somos seres humanos e as coisas evoluem com o tempo de uma forma menos contínua do que a gente imagina. Elas evoluem por pequenos saltos e normalmente são necessárias às vezes gerações diferentes com capacidade de cognição diferente pra gente ver. Bom, mas o fato é que no caso do Alton Arp lá é uma curiosidade interessante mas não tem fundamento científico então aquela hipótese de rejeção bilateral etc. Isso hoje em dia na comunidade científica é considerado como uma coisa obsoleta por falta de evidências. Apesar disso existe uma coisa interessante pra quem gosta de teoria conspiratória existe uma galáxia chamada Marcarem eu não me lembro o nome eu acho que é eu não me lembro se é 300 ou 240 e pouca eu não me lembro o nome mas tem uma galáxia que ela tem um quasar próximo e essa seria uma das evidências clássicas de que deixa eu ver se eu acho ela aqui no livro que aí eu mostro pra vocês só um instante deixa eu ver aqui se tem um índice aqui pra eu mostrar que é a Marcarem é essa mesma foto aqui na capa tá então vocês veem essa esse quasar aqui isso aqui é a galáxia parece que tem uma ligação aqui essa ligação que parece que tem que vocês veem na foto aqui isso mostraria que o quasar estaria na mesma distância da galáxia apesar do desvio pro vermelho e pro quasar ser muito maior do que da galáxia o Hubble tirou uma fotografia dessa galáxia e a NASA publicou sem nenhuma link alguém eu não sei quem foi pegou aquela imagem fez um tratamento no photoshop e meio que entre aspas descobriu o link o que a gente vê na prática é que esse link de fato não existe é uma ilusão de ótica porque se ele aparece tão facilmente numa imagem dessa tirada num telescópio grande imagina como ele apareceria nítido no Hubble e mesmo no Hubble você vê que é meio é uma coisa meio estranha bom de qualquer forma tá aí quem tiver afim de continuar nessa linha aí de pesquisar pode tentar o que vai precisar encontrar mais evidências físicas como por exemplo a prova de que esse link é real a prova de que há uma uma certa relação correlação estatística entre a posição dos quasares e as posições das galáxias muitos papers foram feitos sobre isso nos últimos anos e eles mostraram que essa correlação não existe então esse assunto pra mim é um assunto que tá basicamente resolvido até que alguma informação nova apareça e que põe a gente em questão a outra observação é uma coisa que acontece muito quando aparece alguma coisa científica tem sempre pessoas falando coisas assim que Deus o criador que o universo mostra a reencarnação de Einstein e coisas assim bom gente é o seguinte eu acho que a gente não devia misturar uma coisa com a outra ciência e religião apesar de tudo ter origem no homem são coisas bem diferentes então a ciência ela busca a verdade a ciência busca a verdade da natureza e a verdade da natureza vem não porque eu acho que é ou porque eu gosto ela vem porque a natureza me cospe na minha cara o que tá acontecendo então eu posso achar que é um determinado pilar segura uma um prédio e a natureza acha que não é e aquilo cai e um abraço então é o seguinte se você não tiver um modelo correto não tem ninguém ali tentando te salvar por outro lado o aspecto religioso não interessa ser espírita católica ou qualquer outra religião isso é um problema pessoal isso não é um problema científico se você misturar uma coisa com a outra isso não vai terminar bem porque a ciência vence no final a ciência vence pelo modelo então é o seguinte mesmo que a ciência um dia provasse que a religião de um grupo qualquer é verdadeira a diferença é que essa chegaria lá sabendo por que que ela é e como que ela é então é o seguinte então a gente não deveria misturar ou seja as crenças pessoais se acreditar num deus é uma coisa pessoal psicologia humana necessidade e tal tudo bem agora a ciência é outra coisa então eu tentaria não misturar uma coisa com a outra porque esse troço normalmente não traz coisas boas pra psique das pessoas a natureza não está muito preocupada com o que eu acho que criou o universo então ela vai jogar na minha cara o que está acontecendo independente de eu achar isso bonito ou não bom então era isso espero que vocês tenham gostado não sei daqui eu botei controle remoto agora espero que vocês tenham gostado então